Minha mensagem é, tirai vossas famílias das cidades, quer os homens ouçam, quer não, a mensagem deve ser dada. As cidades estão cheias de tentação, devemos planejar o nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. Deve-se fazer o trabalho nas cidades, partindo dos postos avançados, disse o mensageiro de Deus, não serão advertidas as cidades? Sim, não porque o povo de Deus nelas reside, mas para visitá-las, para adverti-las do que está para sobrevir à terra. A Cidade de Deus O universo se resume à história trágica desse mundo. A rosa no topo dos espinhos é sinal de que existe algo além disso. A natureza testifica de que alguém infinito em poder, grande em bondade, misericórdia e amor, criou a terra, enchendo-a de vida e alegria. Porém, o mal desejou trazer às trevas à luz que emana do sorriso de cada um que sabe que existe um lugar melhor para se viver. A natureza testifica de que alguém infinito em poder, grande em bondade, misericórdia e amor, criou a terra, enchendo-a de vida e alegria. A natureza testifica de que alguém infinito em poder, grande em bondade, misericórdia e amor, criou a terra, enchendo-a de vida e alegria. A natureza testifica de que alguém infinito em poder, grande em bondade, criou a terra, enchendo-a de vida e alegria. A natureza testifica de que alguém infinito em bondade, criou a terra, enchendo-a de vida e alegria. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus o tomou. Assim como nos dias de Enoque, vivemos em dias maus, e assim como Enoque, o Senhor nos preparou o refúgio. Postos avançados no alto dos montes, acima da maioria das confusões desse mundo. Postos avançados no alto dos montes, acima da maioria das confusões desse mundo. Ele nos propõe, com o livro da natureza, nos ensinar a preparar a terra para que seja fértil, para que venhamos a colher com nossas próprias mãos cada alimento de nossa mesa. Música 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 Adão era agricultor. Nós cuidaremos da terra eternamente, e a terra será fonte de nosso banquete, e os montes serão alicerces de nossas casas para a preparação de nosso caráter, até que chegue o dia de se cumprir as profecias de Isaías. Ele habitará no alto, e nas fortificações das rochas serão seu lugar de defesa, e o pão será dado a ele, e suas águas estarão seguras. Música 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 Vida no campo não é auto-exílio, não se trata de deixarmos de pregar em cidades. Música Música Bom, quanto a esses, Enoque os levava consigo quando voltava para sua vida tranquila de roça. Vida, via que nos permite vislumbrar em cada flor e em cada ave um pouco mais do que será no céu. Música 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 As pragas caem primeiro nas cidades, as perseguições se iniciarão lá, foge veloz para o monte, pois o Senhor é honrado quando habitamos no alto. Música Música Ali será o nosso refúgio, ali veremos os anjos prontos a nos defender. Música Música É bem ali, no alto das montanhas, nas horas mais críticas, porém longe das cidades, que veremos surgir em glória e luz o Filho de Deus, assentado com todo o poder e majestade. Sim, é real, ele virá, toda a luta se afindará, enfim, deixe entrar o rei da glória.